Então a minha cozinha tá assim, só tem essas loucinhas aqui do Mata Bicho, que comemos aqui tá tudo limpo, isso aqui que vocês estão a ver aqui mano, a louça limpa e aqui tem grão de bico vou parar o almoço, daqui a Natália vai tudo ver, e tá assim, espantem, até hoje ainda não ficou a roupa não é fácil morar no apartamento, mas enfim E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 do encontro da casa sabe que a minha pessoa casaca tem um bocadinho de sol mas na hora da volta a sugalhar vai fazer muito frio então é isso, manas vamos e vamos e vamos hoje eu vou poder filmar lá porque estou aí com o Big o meu bateu foda então tudo que eu puder filmar eu vou filmar para vos meter a par de tudo, tá bom, manas então, baza estamos aqui na andança estamos aqui na andança saímos de lá descemos uma rua direita e agora estamos aqui andando o que também dá força é isso que se chama banana pós ai, manas perguntamos a algumas pessoas e disseram-nos que está um bocadinho mesmo difícil as casas aqui nesta nesta zona mas será que é para a gente continuar a procurar e é o que a gente vai fazer vamos andar porque eu tenho fé e também estamos a ver assim nas paredes sabe porque há sempre pessoas que colam nas paredes arrenda-se arrenda-se então é isso, manas qualquer novidade eu venho para aqui o que eu gostei desse bairro é que aqui é asfaltado tem condomínio isso aqui é uma loja isso aqui é um condomínio é asfaltado aquilo aquilo aí é a frente eu acho que é uma creche ou colégio então gostei estou a torcer muito que eu encontre uma casa aqui nesta zona manas sentei aqui Tobias está com um intermediário que encontramos aqui estamos aí a conversar vimos uma casa assim da parte de fora disse que a colega dele o intermediário disse que a colega dele estava com a chave para nos mostrar então estou aqui confesso que não gostei muito da parte de fora da casa mas não quero ser pessimista né então vou aguardar a colega dele chegar que é para eu ver a casa manas acabamos de chegar em casa e minhas irmãs as casas os preços estão muito caros visitamos duas casas três três casas visitamos três casas a primeira e a segunda não gostei nem um bocadinho olha que apareceu nem um bocadinho a primeira então manda daquilo 60 mil se pagar seis meses 50 mil se pagar anual mas minhas irmãs pensam uma casa sem janela sem porta chão bruto eletricidade toda mal casa toda escura dois quartos bem pequenininhos sala bem pequenininhos acho que aqui nessa sala tipo sai quatro quatro manas a segunda casa que eu fui para Lagos é grande espaçosa estava 80 mil guanzas espaçosa mas manas muita coisa por se fazer eletricidade não tem também janela chão todo manas é obra agora a última casa que foi a terceira que eu gostei espaçosa toda ladrilhada estava até 45 mil só que a localização da casa manas está muito vulnerável a casa a casa é boa o quintal é grande a casa é boa mas é muito vulnerável porque qualquer pessoa que estiver lá fora consegue espreitar o quintal consegue ver o quintal e está muito afastada da vizinhança é uma casa que está afastada então é muito perigoso e quando se está se ir a algum sítio tem que ter noção disso tudo por acaso tem água tem luz e o preço está acessível 45 mil comparando as outras casas mas está muito distante é uma área assim aí mesmo não dá é é meter assim as nossas vidas assim em risco mas estamos aqui o meu marido já estamos a pensar durante o caminho já ficamos a conversar então vamos mudar de localidade nós queríamos que o nosso foco era mesmo só aqui nessas intermediações do quilamba mas estamos a ver que não vai dar e porque também se as miúdas continuarem aqui e se a gente vivesse ali onde a gente visitou hoje só mesmo essa coisa de meter as meninas atravessarem sempre a estrada e lá mesmo não tem como não tem como é que não tem mesmo não tem possibilidade da gente estar lá então mudamos de direção eu penso que vamos ir no sítio onde a escola também tem que se deslocar tudo temos que mudar de escola das meninas e tudo porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo então é isso semanas foi bom porque tivemos essa conversa pelo menos a gente mesmo nós os dois como casal fomos para lá vimos não foi nem só um nem só outro mas fomos mesmo os dois tivemos as nossas conclusões as nossas conclusões os dois e vimos mesmo que não dá então assim mesmo já mudamos de localidade vamos ir noutros ares então é isso semanas espero muito que vocês gostam do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e dá uma força me ajuda partilhando para mais pessoas conhecerem o nosso cantinho e ele crescer isso vai me ajudar muito ficarei muito grata se você fazer isso por mim então é isso um beijo no vosso de coração e até o próximo vídeo tchau